Gente, aqui é a rua do CAPS, tá? Né, Alessandro? É. É. Fala aí, você tá vindo aonde? No CAPS. É, pra gente ver se marca uma consulta, uma coisa qualquer, porque tava faltando médico, tava não sei o que. E eles ficam querendo que você faça essas oficinas deles aí, que você não gosta muito, né? Você não gosta. Mas, a gente vai ver o que a gente resolve aqui, né? Aham. Então, é... Um beijo pro pessoal. Tá, e deixa eu... Deixa eu falar com eles. Segura aqui. Do lado de cá, né? Vira pra cá também. A imagem tava boa. Gente, bom dia pra vocês. É, como o Alessandro tava ali na frente da câmera, agora sou eu, né? Então, é o seguinte. Nós estamos aqui vindo ao CAPS. Hoje é quinta-feira, dia 31 de janeiro de 2020. Então, a gente tá vindo pra ver se eles marcam alguma coisa pra Alessandro. Psicóloga. É, se já tem psiquiatra. Porque aqui tá sempre faltando psiquiatra. Alessandro já tá precisando de receita pra comprar medicação. Já que a gente quase não consegue pelo SUS e eu tenho que me virar pra arrumar dinheiro pra comprar o remédio pra ele. E vamos ver se eles... Um tipo de oficina, alguma coisa pro Alessandro aqui. Vamos ver o que eles resolvem, né? Eu vou gravar a... Já é de ligar, né, Alessandro? Eu vou gravar ali o prédiozinho ali, pra vocês verem como que é aqui, tá? É bem humilde a casinha daqui. Indiferente de outros lugares que a gente já foi, em outros CAPS que a gente já teve, que eu já estive com Alessandro. E aqui, como vocês sabem... Presta atenção aqui na câmera, meu filho. Aqui, como vocês sabem, a saúde deixa muito a desejar. Embora seja uma cidade rica, uma cidade bem rica aqui, é a cidade de Cabo Frio, mas a saúde deixa muito a desejar e a gente tá... A gente tem que fazer o que a gente pode, né? Então, vamos ali. Eu vou até no CAPS com vocês. Um beijo. Um beijo pra vocês aí. Vamos? Vamos. Deixa eu filmar aqui a rua. Gente, esse bairro aqui chama-se... É... Braga, tá? Braga é um bairro bem grande. Não é muito distante do nosso bairro, não. Pra dizer a verdade, o nosso bairro faz divisa com o bairro do Braga. Nós moramos bem na ponta do bairro Caissara, que faz divisa bem na ponta. Do outro lado da rua é o bairro... Peraí, Alessandro, São Cristóvão. E do lado pra cima é o bairro do Braga, como eu já falei pra vocês. Peraí que eu quero pegar o CAPS de frente. Ali é a praia, gente. Final da rua aqui. Aqui é tudo cheio de praia. Vou pegar aqui, vou pegar bem... Ah, é essa aqui, ó. Essa casinha aqui, que é o chamado CAPS 2. O CAPS que cuida de pessoas com problema de doença. E não as pessoas que tratam de droga. O de droga é o 1, que fica lá no centro. Aqui. Eu vou desligar a câmera, porque... Alessandro... Eu vou dar uma desligada na câmera, porque... Eu vou... Eu vou dar uma, cara lá no centro.